Boas malta, vamos lá para mais um unboxing. Hoje vou-vos mostrar um modelo de espirro, de dump valve, o famoso... E este beatbox, este beatbox brutal. Ora, este é o modelo de dump valve ou bov, como se chama lá fora, SSQV3. Procurem no Google por dump valve ou bov SSQV e ouçam o espirro e vejam se vos agrada. Para mim, por acaso, eu gosto bastante deste espirro, o meu amigo tem no K20 turbo dele. Tem exatamente igual, Shinok, exatamente igual. E tem lá este, eu gosto da brava do espirro. A dump valve, a função é mandar o ar fora. Quando um carro turbo carrega, turbo comprime, manda o ar para o motor. Quando a gente tira pé, a borboleta fecha, o ar está lá em excesso. Para não danificar o turbo, se não tiver por onde sair. Ele tem que sair por algum lado. Há as válvulas de recirculação, etc. E há estas, para a rua, faz o psss, para a rua. Mas vou-vos mostrar aqui a dump valve em si. Isto não interessa, se tiver ouvido. Manual de instalação, se fizer falta. Um encaixe. As abraçadeiras e os vedantes, com os respectivos tubos de vácuo. E aqui a famosa dump valve. Famosa não, nem é assim tão famosa quanto isso. É uma dump valve. Aqui está ela, presa, não quer sair. Aqui, SSQV. Ela é pequenina. Tem aqui o pistão, não sei se conseguem ver aí. Aqui o pistão, que ele vai comprimir. Quando a gente tira, psss, manda fora. Manda fora. Tem aqui os encaixes, para colocar aqui os tubinhos, tudo à maneira. E, antigamente, eu lembro-me de ir às casas de peças auto. Bem, uma dump valve era a uns 200 euros. 200, 200 e tal euros. Agora, já se arranjam estes modelos. Pá, 30, 40, 50, 60 euros. Eu vou deixar no link a descrição deste produto. Depois vocês verem o preço que ele está, porque eles variam o preço. Mas, normalmente, rondei esse preço. E, hoje em dia, já se encontram material chinoca, barato e com qualidade. Por exemplo, o meu amigo do K-20 Turbo tem exatamente igual a esta. É exatamente igual. No K-20 Turbo, zero problemas e farta-se de mandar ar fora. Não tem problema nenhum. Tá, malta? Espero que tenham curtido. Deixa-me arrumar aqui a dump valve. Espero que tenham curtido deste acessório ou peça. Já sabem, na descrição vai estar o link. Vai estar as minhas redes sociais. Vai estar as plataformas de apoio. Que vão ser usadas para eu fazer um projeto para o canal. Em qual, se for um carro turbo, estas peças já vão dar um jeitão. Tá, malta? Fiquem bem. Subscrevam. Partilhem. Ajudem aqui o canal. Tá? Abraços, malta. GÁS!